Música 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 Aplausos Não, mas sério É de bateria Vai, é chique Aplausos 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 Eu tô ligando porque ele esconde o cu, que eu mando de lado. Ele, tipo, ele resolve que eles... O americano é o nacional dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos que são bons. Eu sei. O que é isso? O que é isso? Ele vai vazio. Aí, vocês que querem tirar sozinho, o carro pode ir, pô. Ai, ó, 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 ó. Mas o dinheiro não é cerrado, eu vou botar aqui o lado. Isso? Sai ali um pouco. Isso. 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 Já tem deu a hora de cinco anos? Eu tô achando safe. É, né, né, né. Eu tô achando safe. É. É, né, né? Você tá em quinto agora. É, era porque eu fui te de você. Eu tava em primeiro, porque tinha cinco pessoas embaixo de... Tinha quatro pessoas embaixo de mim. Ou sei, eu tava em primeiro de cinco. O máximo que tu puxas pegar, era o fim do milho, era o fim do milho, entendeu? Ao fim do milho de milho de milho de milho de milho de milho. Obrigado. Obrigado. Vai ser da doerre agora, né? Da doerre. Quero ver o meu da doerre de botão, hein? Vou colocar na mesa ou não? Não. Não. Seria o da doerre aí. Estou vendo lá o da doerre. É. É. Isso vai acontecer. Isso acaba quando termina. Sério? Sério. Você tá colocando a vitória do cabelo. O coração dos alheios. O coração dos alheios. Depois eu vou tirar a sua capa uma bomba. Ah, vai ser só, hein? Vai ser só. Não vai ser. Vamos fazer isso. Desculpa. 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 É. Já terminou? Só. É isso aí. Eu estou fazendo treino de coisa. É isso aí. É isso aí. É. Me virou pra lá no canto da gente. O que é isso? 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 O que é isso?